Bom dia a todas e todos, gostaria de agradecer a presença e vamos começar compondo a mesa, depois eu faço as considerações iniciais. Eu gostaria de chamar inicialmente o senhor José Diniz, que está aqui representando o Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência. Diniz, sentar aqui do meu lado. Dá vontade. Obrigada. Queria convidar o senhor Augustinho Maia, que está aqui representando a presidenta da CTTU, a doutora Tassiana, que chegou até aqui, mas precisou sair por um chamado. Gostaria de convidar Paulo Fernando, que é do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Paulo. Nós convidamos também o secretário João Braga, da Secretaria de Mobilidade, mas a informação de Agostinho é que ele está em reunião com o prefeito e Bernardo Clima, que é superintendente... É Clinsa? Clinsa? Tá, obrigada. Que é superintendente Estadual da Pessoa com Deficiência. Não tem ninguém da superintendência aqui não, né, da SEAD? Não chegou. Eu não sei se há confirmação, Germana, da SEAD, se a SEAD se confirmou que vem. Então, eu acho que a gente deve começar a audiência e se eles chegarem, se fizerem presentes, ótimo. Se ele chegar, seria excelente, né? Eu queria, inicialmente, dizer a vocês da nossa satisfação de estar aqui, especialmente ao lado de Diniz, nós estivemos juntos num debate na Rádio Folha, quando da apresentação do nosso projeto, e é um tema, de certa forma, que quando a gente pensa que é um tema pacífico, não é pacífico. Quando a gente fala da acessibilidade real, de imediato as pessoas até compreendem que se faz necessária e que é um tema pacífico. Mas, quando a gente adentra em algumas questões, como o exemplo do nosso projeto de lei, dos sinais sonoros, aí, inclusive, no próprio debate na Rádio, já houveram algumas questões contrárias, né, alguns posicionamentos contrários, inclusive de ouvintes que entraram em contato com a Rádio colocando do quanto era incômodo os sinais sonoros. Uns colocando sob a ótica de que eu tenho um comércio perto e é muito ruim aquele barulho do sinal o tempo todo, o tempo todo. Enfim, e aí eu me lembro que o Jota Ferreira até brincou e colocou, meu Deus, mas é muito egoísmo, né, a pessoa olhar sob essa ótica, né, do barulho que está incomodando, mas a gente não está entendendo do quanto acessa, do quanto as pessoas que precisam utilizam e se vêem como essencial esse sinal. Enfim, nós apresentamos o projeto de lei, já neste debate propusemos a chamada dessa audiência pública para ouvir os diversos setores e a participação de uma forma geral, mas aí a gente já coloca aqui de que é um tema que, por mais que seja pacífico, não é. Diniz, inclusive, faz uma fala muito... eu vou deixar isso, obviamente, para que ele faça, mas ele faz um posicionamento muito crítico quanto à questão da redução dos sinais, eles fizeram esse levantamento e a gente vê que uma cidade, para que ela seja efetivamente acessível, a gente conta com a solidariedade, mas a gente não pode, como a gente teve estampado nas TVs uma propaganda do governo do Estado, onde mostrava um cadeirante que não acessava a calçada, por conta do desnível da calçada. E para ele acessar a calçada precisava de uma atitude solidária, de alguém que levantasse sua cadeira e o colocasse na calçada. E aí a gente começa a se dar conta que a solidariedade é importante e é, mas como é que a gente só transita numa cidade com solidariedade? Eu só posso me locomover na cidade. Se tiver alguém que me diga, o sinal está aberto para pedestre? Como é que a gente acessa? Aí vem as questões. Eu digo sempre que o que há de mais democrático numa cidade se chama calçada. A calçada é o mais democrático. E a gente não pode simplesmente ignorar a situação das nossas calçadas, onde a gente, todos os dias, a gente está vivenciando situações constrangedoras de pessoas com ou sem deficiência, mas, por exemplo, uma pessoa idosa tem dificuldade de transitar nas nossas calçadas. Uma pessoa que necessita de cadeira de roda tem dificuldade de transitar nas calçadas. Na verdade, ela não transita na calçada, ela tem que transitar na rua. Inclusive, um dia desse eu fiz um vídeo de uma senhora que estava numa cadeira elétrica e ela andava na rua, em plena Avenida Mário Melo, porque calçada para ela não existe, porque não tem rampa de acesso à calçada, porque a calçada, se tem rampa de acesso, ela é muito inclinada, ou seja, ela não suporta uma subida e descida de uma cadeira. Quando ela tem uma rampa acessível, ela tem buracos enormes na calçada. Uma mãe que transita carregando o carrinho de bebê, ela não transita na calçada. Então, a gente vai para várias esferas e verifica-se que, de fato, a deficiência existe, mas não está na gente. A deficiência existe e está na estrutura que, infelizmente, deveria estar apropriada para o nosso trânsito, mas não está. Para o nosso transitar, o trânsito que eu falo aqui do transitar das pessoas, a verdadeira mobilidade que é das pessoas e não dos carros. Enfim, nós propusemos o projeto, que a gente vai se ater também e principalmente à questão dos sinais sonoros, porque quando um ouvinte se queixa da altura desses sinais, a gente sabe que ninguém precisa de um sinal estridente. O deficiente visual, ele não precisa de um sinal estridente para entender que está fechado ou que está aberto para ele. Enfim, então, aqui a gente vai fazer um pouco desse debate dessa cidade que a gente precisa para viver, dessa cidade de fato acessível a todas e todos que nela vivem ou que nela transitem ou que nela passeiem, venham a passeio. Então, aqui eu fico muito grata por isso. Bem, eu vou dar início e a gente vai então fazer, vamos aguardar para ver se a SEAD se faz presente e a gente amplia mais esse debate. Mas eu gostaria de começar escutando Diniz, que eu acho que aqui representa e com muito mérito, representa aqui a Associação Pernambucana de Cegos e a gente possa, então, entender um pouco da ótica de quem precisa de fato desses sinais sonoros, de quem precisa de fato dessa cidade verdadeiramente acessível. Diniz. Bom dia. Bom dia a todos. Sauda a mesa na pessoa da Isabela de Rodão, uma pessoa que a gente se conheceu há poucos dias, mas demonstrou para mim um compromisso muito grande com a causa. É importante a gente estar aqui nesse debate, na Câmara Municipal, porque daqui que saem as leis, daqui que saem as cobranças para o prefeito, tudo. Eu acho, Isabela, que no Recife, as coisas em vez de evoluir, estão regredindo. Quando a gente fala das calçadas, as calçadas cada dia está pior. O nosso prefeito um dia desse, a assessoria dele na Folha, disse que ele fez 50 quilômetros de calçada. Eu queria conhecer esses 50 quilômetros. Três quilômetros de piso tátil. Eu não sei aonde. Então, para mim, é muito difícil trabalhar nessa questão de calçadas, se a própria prefeitura tem uma lei de calçadas e ninguém conhece, que nunca foi divulgado, nunca foi discutida. E falar também dos sinais sonoros. Em todo canto, a quantidade de sinais sonoros aumenta. Aqui diminui. O corredor da Caxangar não... Depois do BRT, tiraram todos os sinais sonoros. O centro da cidade, que tinha, eu acho que bastantes, hoje em dia não tem quase nenhum. Aqui no 13 de maio mesmo, aqui perto da Câmara não tem nenhum sinal sonoro. Na gestão anterior, a gente tinha conhecimento que tinha 148 sinais sonoros. Hoje em dia tem 48. Então, diminuiu 100 sinais sonoros. Então, a gente não pode conviver desse jeito. Eu acho que a gente tem que discutir e fazer por onde a acessibilidade seja plena. Porque na hora que você faz acessibilidade para a pessoa com deficiência, faz para a pessoa idosa, faz para a pessoa... a própria mulher que anda de salto alto, né? Que nas calçadas do Recife não tem condição, não sei como ela aguenta, eu vou... certo? Aí fica difícil, né? Muito difícil. Não é só para a pessoa, não. Eu acho que acessibilidade hoje é qualidade de vida, né? E no Recife nós não temos essa qualidade de vida, né? Como você disse, os sinais sonoros incomodam, só é controlar a altura dele, né? Botar em uma altura baixa que quando a pessoa estiver perto do sinal, escute, né? Eu já visitei outras capitais do Brasil, até fora, os sinais sonoros são bem baixinhos. A gente só escuta quando chega debaixo do sinal. Então, para a gente é suficiente isso, porque a nossa audição é um pouco quanto a buçada, mas maior do que as pessoas que se dizem normal, né? Porque as pessoas que se dizem normal, tudo é visual e a gente não. A gente trabalha com audição, né? Então, para iniciar isso, Isabela, vamos partir para o debate, vamos discutir aqui e vamos tirar decisões. Muito bem, Denise. Obrigada pela contribuição. Eu queria poder ouvir Paulo Fernando, que é do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Ajuda, tá ligado. Oi, oi. Meus amigos e minhas amigas, bom dia. É uma satisfação aqui, na condição de presidente do Conselho da Pessoa com Deficiência, que está aqui participando dessa audiência. Desde já o nosso muito obrigado, vereadora Isabela, pela oportunidade que nos concede de estarmos aqui para mais um debate e pensando nessa acessibilidade em nossa cidade e, consequentemente, a garantia do direito de ir e vir de todas as pessoas. Os meus cumprimentos, aqui a vereadora, doutor Agostinho, o nosso presidente aqui, José Dini Júnior, companheiro de luta, à frente da Associação Pernambucana de Cegos, fundada em 1983 e, de lá para cá, tem estado aí nesse processo de debates para a garantia da inclusão da pessoa com deficiência visual. É verdade, eu acho que o que a gente tem enfrentado em nossa cidade é coisa, sim, da gente estar discutindo e rediscutindo e vendo de que forma a gente implementa na cidade uma política, né, verdadeiramente de inclusão social. Inclusive, Recife tem a lei 17.199, de 2006, que é a lei para a inclusão da pessoa com deficiência. Ela foi alterada pela lei 18.114, de 2015, inclusive, debatida no Conselho, apresentada ao Executivo e, posteriormente, encaminhada aqui ao Legislativo, alterada porque nós entendemos que alguns pontos da lei anterior, ela precisaria estar também passando por algumas atualizações. E nós fizemos esse debate e está aí a lei posta, né, no Recife e ela precisa, na verdade, passar por um processo de implementação. E dentro desse processo de implementação está a questão da acessibilidade. E até, vereador, eu acho que a gente... E aí é uma proposta que a gente depois pode formalizar esta casa para a gente discutir a reformulação da lei das calçadas. Porque é uma lei que diz que a responsabilidade da calçada é do proprietário do imóvel E o proprietário do imóvel, ele está fazendo sua calçada, sua reforma a gosto dele, né? Ele coloca... deixa a calçada dele muito bonita E aí ele coloca uma cerâmica que não é antiderrapante Ele coloca umas plantas... é, as plantas no meio da calçada porque ele acha que esteticamente é perfeito Ele agora... eu, recentemente, me acidentei numa cesta dessa que eles dizem que é lixeira, né? Aquela lixeira de ferro Que o indivíduo... eu acho que aquilo ali é um engenheiro de primeiro mundo, né? Porque ele pegou a lixeira Uma parte ele colocou entre o muro dele, na calçada Uma parte para fora e outra parte para dentro do terreno dele Porque ele não quer nem ter o trabalho de abrir o portão e colocar o lixo lá fora Ele já, de dentro do espaço dele, já coloca o lixo na lixeira E eu me acidentei com o ombro, né? Na lixeira, naquela haste de ferro E assim... e as pessoas estão fazendo a seu gosto, modo E prejudicando as pessoas no seu acesso naquela calçada Eu acho que a gente precisa repensar esse modelo de calçada Se a responsabilidade é do proprietário Mas de que forma ele deve garantir essa acessibilidade, né? Que orientação ele terá para que a sua calçada seja acessível? Qual é o incentivo no seu IPTU Quando ele apresentar um modelo de calçada acessível? Quem vai orientar ele para que ele tenha esse modelo de calçada acessível? Então a gente precisa rediscutir isso, né? Sem falar na fiscalização, né? Hoje a gente tem aí um bom número de veículos estacionados na calçada A gente não consegue uma fiscalização pertinente nesse sentido Os carros ocupando as calçadas e aí a gente tem que ir para a rua Outro dia eu esbarrei no carro do indivíduo na calçada E ele disse a mim que o carro dele não vai botar na pista Porque pode vir outro carro e bater O cara passa com a carroça do cavalo arranha O cara vem na bicicleta e quebra o retrovisor dele Aí eu perguntei para ele E eu cego posso ir para a rua O carro passar por cima de mim A carroça com o cavalo me derrubar Bicicleta me quebrar Então assim, é isso que a gente está vivendo hoje, né? No nosso dedinho E aí eu perguntei para ele Eu não tenho habilitação, mas sou curioso Perguntei se ele tem essa orientação Quando tira sua habilitação De estacionar seu carro em cima da calçada Ele disse, não, não tenho não, mas está aqui E eu não posso reclamar não Porque eu posso até ser agredido E levar desvantagem porque sou cego E aí tem a questão dos semáforos sonoros A gente inclusive do conselho demandou Algumas questões lá para a CTTU Por exemplo Nós estivemos visitando o corredor leste-oeste Que Diniz traz aqui a questão do BRT E são duas estações que a gente entendeu Como prioritária para ter o semáforo sonoro Que é a estação ali próximo A exposição de animais O parque de exposição de animais do Cordeiro Onde está próximo a Associação Pernambucana de Cegos Nós como cegos Pegamos o BRT E vamos lá na associação Mas a gente não tem o acesso Ao semáforo porque a gente não sabe Primeiro que não nos dá a orientação De que está O semáforo para a gente acessar E para que ele feche A gente atravessa E segundo Que não tem o sonoro Nessas duas estações prioritárias Nós temos o projeto Praia Sem Barreiras Que funciona ali em Boa Viagem De quinta a domingo De oito ao meio dia Que fica ali na Avenida Boa Viagem Próximo a Bruno Veloso Em frente ao Internacional Palácio Hotel E se a gente descer Na Domingos Ferreira Por exemplo Eu venho da Zona Oeste Para a Zona Sul Eu preciso descer na Domingos Ferreira E acessar o projeto Eu atravesso a Domingos Ferreira Conselheira Guiar Para chegar na Avenida Boa Viagem E não tem nenhum semáforo sonoro Que me indique Onde é que ele está Onde é que eu tenho esse direcionamento Para chegar ao semáforo Como é que eu atravesso Se não tiver alguém que me ajude Eu vou ter dificuldade Na travessia E já fiz isso por experiência Então assim A gente precisa Realmente Fazer esse acompanhamento Junto com a CTTU Já coloquei Inclusive eu estou Como chefe de divisão Da pessoa com deficiência Na Prefeitura Na Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos E a gente já se colocou À disposição Para a gente fazer Essa fiscalização Em conjunto aqui Com a CTTU Acompanhar Onde é que estão esses semáforos Como é que eles estão funcionando Onde é que a gente Talvez a gente não consiga São 500 semáforos no Recife Ou mais Talvez a gente não consiga Colocar todos eles Com sonoro Mas tem pontos prioritários Que a gente poderia Estar avançando Eu acho que Inclusive Certa feita Eu solicitei Das associações Que eles nos mandassem Um e-mail Onde eles encontram Onde é que seu associado Aponta Um semáforo Que precisa ter O sonoro E as associações Fizeram isso Nos responderam A PEC A SOBECEL E a PQ Que é o Instituto Antônio Pessoa de Queiroz Que lida também Com pessoas cegas E nos responderam Então a gente tem esse material Para a gente trabalhar No Recife E pontuar Prioritariamente Onde é que A gente pode avançar Nessa questão Do semáforo sonoro E quero aproveitar também E dizer que o conselho Está à disposição Dessa casa Eu acabei de lhe passar Uma cópia Da lei do conselho Lei 18.088 Que passou por esta casa Foi alterada E esta casa Acrescentou A representação Deste conselho De vereadores Ou vereadoras Aqui representando A Câmara Isso em 2014 Nós encaminhamos Um ofício Ao presidente Desta casa Solicitando as indicações E até o momento Nós não fomos atendidos Que eu acho que até Para nós É um prazer Uma honra Ter o vereador Ou vereadora No pleno Do nosso conselho Contribuindo também Para esse debate Para essa discussão De acessibilidade No Recife Próxima reunião É dia 25 Na próxima Dia 25 De hoje é 15 Às 14 horas No sexto andado Prédio-sede Da Prefeitura Do Recife Nossa pauta Nós iremos discutir Já Acessibilidade Na questão Da cultura Do Recife Nos eventos Nos espaços Culturais Do Recife Nós vamos discutir Acessibilidade Nesses espaços E vamos discutir Acessibilidade Também Na questão Desses laboratórios Comunitários De informática Como é que está Também Essa acessibilidade Para a pessoa cega Nesses laboratórios É uma das pautas Também Que a gente tem Então são duas pautas Cultura E empreendedorismo Na questão Da acessibilidade Também Nesses espaços Culturais E de laboratórios De informática Dentro das comunidades Então todos Estão convidados E convidadas Aqui no próximo Dia 25 14 horas No sexto andar Da prefeitura No prédio sede Da prefeitura Do Recife E já aproveitando Também Nós estaremos Realizando No próximo dia 18 14 horas No décimo andar Ali no prédio Do Banco do Brasil Aqui na Rio Branco Uma oficina Sobre primeiros socorros Nós temos Um companheiro Cego Que é bombeiro militar E ele vai estar Conosco Fazendo essa palestra Dizendo de que forma A gente pode estar Oferecendo primeiros socorros Então quem tiver Interesse em participar Dessa oficina Próxima quarta-feira 14 horas Dia 18 14 horas No décimo andar Aqui do Banco do Brasil Da Rio Branco É só ligar 3355 8645 Dá o seu nome Independente Se é pessoa com deficiência Ou não Pode participar conosco Dessa oficina Estamos aqui A disposição Para contribuir Também no debate Muito obrigado Obrigada Posso chamar Fernando Ou prefere que chame Paulo Paulo ou Fernando Nome composto tem isso Ou Paulo ou Fernando Ou Paulo ou Fernando Obrigada Eu gostaria de dizer Ao senhor Que está como presidente Do conselho Que eu vou Inclusive Passar Essa Esse ofício Que você me apresentou Há pouco E vou pedir Inclusive Ao presidente da Câmara Que me nomeie Para ser A vereadora Para acompanhar o conselho Da pessoa com deficiência Eu acho que Bem Eu tenho Eu tenho desejo De parte de parte Que a gente tem tido Uma atuação Aqui no mandato De inclusão De inclusão E de discussão De uma sociedade Igual Para todas e todos Com ou sem Contanto que sejamos Todos iguais E respeitados Eu acho que é importante Eu vou pedir então E vou colocar meu nome À disposição E espero Espero que ainda Hoje A gente possa Ler noticiar Cerca Dessa minha Nomeação Espero Eu gostaria De chamar Para compor a mesa Marcelo Pedrosa Que é da Secretaria De Mobilidade Trabalha na Comissão Permanente de Acessibilidade Marcelo Pode contribuir Também Com o debate Sob sua Sob sua Ótica Sob sua Vivência E a gente Possa ampliar Isso Mas eu gostaria De fazer uns Registros Aqui Das pessoas Que se fazem Presentes Eu queria Registrar a presença De Lilton Bispo Ah Lilton Da Gerência Geral De Direitos Humanos Da Prefeitura Bem vindo Lilton Manuel Aguiar Que é representante Da Secretaria De Turismo Quem é Manuel? Ah Manuel Bom Obrigada Prazer Sérgio Maimone Maimone Presidente do Instituto Hands Free Obrigada Sérgio Roberto Representando APEC Roberto Roberto José Bem vindo Prazer lhe conhecer Gleiciane Andrade Que é vice-presidente Da Amotrans Gleiciane Obrigada Viu Bem vinda E Thaís Santos Que está aqui Representando LGBT Surda Muito bem Bem vinda Que bom Thaís Bem Eu acho que a gente tem que ouvir Augustinho Ele já ouviu muitas demandas Aqui Depois a gente ouve Marcelo Augustinho Mande brasa Meu filho Muita coisa pra você responder Pra você dizer Como é que está Nossa Cidade Bom dia Bom dia a todos Bom dia Vereadora Diniz Paulo Fernando Marcelo Eu gostaria de ser bem breve Aqui pra gente começar os debates E depois algum detalhe mais técnico Nelson Nelson Nogueira Que está aqui com a gente Que é o rapaz Que é o técnico Que cuida dessa parte Lá na CTTU E ele já tem uma experiência Desde quando o trânsito Ainda era do Detran Na época Em 1992 Quando foi implantado O primeiro semáforo Na cidade do Recife Que Nelson acompanha essa parte Então os detalhes técnicos Ele sabe muito melhor do que eu E eu não vou aqui Me atrever a dizer alguma besteira Que a parte técnica Ele sabe melhor do que eu Queria só complementar Alguma coisa O seguinte Todo o trabalho da CTTU É feito baseado No Código de Trânsito Brasileiro Que ele tem os seus manuais Manual de Sinalação Vertical Horizontal Gráfica Manual de Sinalação Semafórica Todo o nosso trabalho Tem como base Esses manuais Do DENATRAN E do CONTRAN Nessa parte Manual de Sinalação Semafórica Ele define muitas coisas Mas nessa parte específica De definir Que tipo de equipamento Teria que estar Implantado nos sinais Para dar o aviso sonoro Para o deficiente auditivo Atravessar O CONTRAN Ainda não regulamentou isso Que nível do decibel Então essa parte não tem Tudo que nós fazemos Até hoje É com base Na nossa experiência Na boa vontade De atender a demanda Que nos chega E até hoje Eu queria só aproveitar aqui Para depois conversar Com o DENIS Que essa demanda De redução Nós não reduzimos Nenhum semáforo A demanda Que nós temos hoje São de 49 locais Instalados Com sinal sonoro Alguém que lhe passou Esse número Eu preciso ver depois Que tem alguma coisa Desencontrada Entendeu DENIS E também aproveitar Para ver com o Paulo Fernando Esses dois locais Da Caixa Gala Você falou Na exposição de animais E outro ponto Qual é? Que fica ali Domingos O projeto Praia Sem Barrelhas É ali na Praia Sem Barrelhas Mas você falou Na Caixa Gala Tem dois pontos Na Caixa Gala É ali próximo Ao parque de exposição De animais A Caixa Gala Só tem esse ponto São dois pontos Na verdade Duas estações de BRT Uma antes da exposição E a depois Que é justamente A que dá acesso A Associação Pernambucana de Cervos São os dois locais Inclusive Agostinho Eu estive lá Com o próprio Marcelo Que é que ele pode Testemunhar isso Que a gente fez uma visita Ao espaço Marcelo como arquiteto Ele inclusive tem Um parecer Sobre a condição Da calçada E a questão Do acesso ao semáforo Que a gente pode Depois estar passando Para você Podia aproveitar Paulo Se você quiser Depois marcar Uma reunião Lá na CTTU Na sua associação Vamos marcar Para a gente ver Esses locais Que seus associados Indicaram Para a gente avaliar A possibilidade De instalar Esses equipamentos Nesses locais Vamos sim Vamos sim Aí depois Terminar a reunião Você pega o número Do meu telefone A gente marca Uma reunião Na sua associação Na CTTU Onde você achar melhor Vamos lá na CTTU De visitar E tomar um cafezinho Lá que é bom Com certeza Aí você me cobra Para no dia da reunião A gente chamar Isabela de Rodão também Tá bom E vamos iniciar O debate Se a gente puder ajudar Estamos aqui Para ajudar Com a maior boa vontade Obrigada Agostinho Agora eu me preocupo Quando a gente Se detém Aos sinais E eu acho Que Paulo Fernanda Aqui falou Uma questão muito séria Quando por exemplo O deficiente visual Ele não sabe Nem onde está O sinal Veja como a coisa É muito séria E quando a gente fala Dos manuais Nacionais de trânsito E aí citado por exemplo O Código de Trânsito Brasileiro Aí eu me detenho Por exemplo No nosso entorno aqui No nosso entorno da Câmara No entorno da Prefeitura Assembleia Legislativa Câmara Municipal Por exemplo Você tem Todas as faixas De pedestres apagadas Vocês saem da Assembleia Legislativa Para vir para a Câmara do Recife Todas são apagadas Você não tem por exemplo Um piso tátil Que diga Ao deficiente visual É aqui que é para você atravessar É aqui que está a faixa de pedestres Ele não sabe se locomover Não consegue Se não tiver quem Diga É aqui que está o sinal É aqui que atravessa Ele não anda Ele trava Verdadeiramente Então E é uma exigência Do Código de Trânsito É uma exigência Dos manuais Que a faixa de pedestres Seja visível A todas e todos Independente Das dificuldades Ou deficiências Mas que ele seja Acessível Mas vamos escutar De poder consultivo E a gente tem uma equipe Que existe aqui E na chão também Ele faz parte da equipe Do trabalho E a gente O que a gente faz Esse trabalho Dessa comissão A gente faz Ele tem uma prestação De construtoria Como deve melhorar A adequação De acessibilidade Você está conseguindo ICT a minha fala Se não ICT Pode interromper Eu repito Não tem problema não Tá certo Então vamos lá Então é um órgão Que ele presta Construtoria Para melhorar A adequação De acessibilidade Tanto na arquitetônica Urbanística E comunicacional E atitudinal Porque a gente também Trabalha isso Então o que eu vou falar Rapidamente Como é O funcionamento Da comissão Então para você Ter uma ideia Do trabalho É um exemplo Eu recebi Um ofício Da promotora Áurea Que pede Para a gente Fazer uma auditoria Na Avenida Canxancá E como Ao mesmo tempo O Paulo Fernandes Também Me convidou Para fazer Uma pesquisa Do IPR PST Próximo Da Pacta de Imposições Não é isso E a gente fez Uma pesquisa E eu peguei Esse diagnóstico É a NEC-C Para encaminhar Ao Ministério Público De Pernambuco Para poder Ver o que pode Melhorar A acessibilidade Na Avenida Canxancá De Cazota Então Isso é o trabalho De articulação A gente A gente recebe As denúncias Do Ministério Público De Pernambuco E a gente recebe As denúncias No COMUT Que é o Conselho Municipal Dos Direitos Da Pessoa com Deficiência E eu faço Parte Conferencial É É sempre A denúncia E a gente procura Trabalhar Como melhorar A sensibilidade Como é que a gente trabalha A gente faz Uma pesquisa Técnica Fazer uma Fitoria E a gente faz Um diagnóstico Para mostrar As dificuldades E a solução E a solução Para mostrar Para esclarecer E para poder Caminhar Ao Ministério Público Ou ao COMUT Para discutir O debate Para melhorar E a gente sempre Chama também A um CTTU A gente chama Um COMUT A gente chama Um CONET E a gente sempre A gente chama Na SEAT Para poder discutir Isso é importante Essa participação Para avançar Esse trabalho De atendibilidade E eu quero concluir Que um projeto De estabelecer A solução É muito importante Por quê? Porque você vai Ter um É o melhor caminho Para avançar De De não tornar Uma lei Para depois Ter um decreto Municipal Por que o decreto Municipal? Porque é uma ferramenta Ela é regulamentada A um novo Futuro de lei Para você Ter Quem vai fiscalizar Isso Quem vai penalizar Isso Quem vai controlar Isso Qual é a Decretaria E sim São vários tipos De detalhes A gente precisa Aprofundar Então dar mais Específico Nessa área Para poder Trabalhar melhor Porque até agora Não tem Uma penalidade Não tem Um controle Não tem A gente tem dificuldade De se lidar com isso A gente precisa Ajuda de vocês Para Ter parte Mais Avançar mais E aí Eu estou aqui Para esclarecer Isso E eu agradeço Muito A ter criado Projeto Também E eu acho Muito importante Ter uma lei Municipal Para melhorar O sinal Sonoro Da cidade Obrigado Obrigado Pelo convite Obrigado Pela atenção De vocês Bem As inscrições Estão abertas Para quem desejar Kate Então vem Você vai ser a primeira Mas eu vou deixar Pronto Vamos Vai anotando Kate Vem a camada Você vai pegar O microfone Aqui com Baixinho Né Baixinho Eu só queria Complementar A fala de Marcelo Porque eu também Trabalho na CPA E nada também E a gente tem desenvolvido Também outras ações Além dessas Vistorias E diagnósticos E análise de projetos De arquitetura Ah desculpa É um trabalho Que a gente tem feito Que é muito importante Que eu acho que Isabela Também você podia Ajudar a gente Que é uma revisão De toda a legislação Sobre calçadas A gente está fazendo Uma compilação Tanto histórica Do que já existiu No passado Sobre lei Ou decretos De calçada Como a gente quer Fazer uma revisão Da lei Da própria lei De calçadas E aí eu acho Que a gente podia Conversar Mais com você Além disso A gente também está Trabalhando junto Com o Instituto Pelópidas No plano de mobilidade Da cidade do Recife Para acrescentar Essa parte de calçadas E de acessibilidade No plano Porque é importante Que isso esteja Incluso no plano Para que se consiga Financiamento Mais na frente Então o plano Ele tem principalmente Esse papel E aí a gente quer Que as calçadas Estejam também No plano de acessibilidade É isso Oi Antônio 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 não Muniz 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 É Muniz também É Então Muito bem Vereadora Todos presentes Eu não vejo o mundo Como você vê Mas sou capaz De enxergar com o coração Se Deus me deu Outros sentidos Eu vejo tudo O sentimento É a minha maior visão Se com meus olhos Eu não posso ver as coisas Que é que tem Um simples toque Do dedo da minha mão Eu posso ver sim Como o mundo é colorido No universo Da minha imaginação No meu show A gente canta Essa música Que é a faixa nova Do meu CD Dezembro de 2014 A prefeitura de Recife Passou a ser cega Com relação a gente Existe aqui eu Que tenho a minha banda Com 10 pessoas A banda segue-nos E a banda sensação Seria as 3 bandas Que tinha acessibilidade Dentro da prefeitura Do Recife No primeiro ano E na metade Do segundo Do governo De Geraldo de Júlio Aí em dezembro Nesses 3 anos Nós tivemos 30 shows Na comunidade 30 Dezembro pra cá Dezembro de 2014 Pra cá Eu fiz 2 A banda sensação Fez um Que até hoje Que não recebeu Que perdi a documentação E a banda cega Não fez nenhum Eu mandei 6 cartas Protocolada Pro gabinete do prefeito Sabe quantas vezes Me responderam? Nenhuma Aí quando tem Um debate desse Falando da acessibilidade Falando dos eventos Esquece dos artistas Porque é também E que merece a acessibilidade Na música Porque a gente também Trabalha Tem família Tem parada de comida Tem filho Tem tudo E o meu nome O meu nome Da banda séria Estava crescendo E regrediu Aí Ultimamente Eu mandei Uma carta Através No nome dos 3 Pra Secretaria de Cultura E a advogada De lá Pegou Um empenho De 2014 Quando a gente Não estava reclamando nada A gente estava reclamando 2015 Dezembro de 2014 Pra cá Ela pegou o empenho Do senhor João E devolveu Eu estou evitando De ir na prefeitura Porque se eu encontrar com ela Ela vai perguntar Doutora Volte para a faculdade E termine suas aulas Porque a senhora Não respondeu Que a gente queria Que respondesse não Então Vem aí o senhor João Agora Eu li o edital Todinho Com o maior calma O edital parece Foi feito pelo Me desculpa A minha sinceridade Tenho medo de falar não Parece que foi feito Com uma pessoa De primeira série Só valorizando eles Agora Diego Rocha Fez Reunião na APEC Com eu Com o NIS Com o Cifre de NIS Estava presente E garantiu As nossas festas Que vinha Sempre Ajudava O grupo Me segurou Se não o CAI Que é de carnaval Que a prefeitura Ajudava Até 2014 Não ajudou mais Aí Não Está tudo certo Sem nada Aí deram um show A gente No ano passado Não A gente está cumprindo A lei Não Não está cumprindo Nada não Vamos ver Se a acessibilidade É nas calçadas Nos sinais Nos eventos E nos palcos Muito obrigado Muito bem Sérgio Bom dia a todos Obrigado pelo convite Vereadora Para participar Aqui do evento Eu gostaria Primeiramente De me apresentar Meu nome é Sérgio Maimoni Eu sou o presidente Do Instituto Rendes Fria É um instituto novo Em Pernambuco Criamos agora Esse ano No ano passado No meio do ano passado O meu histórico É dentro de Pernambuco É na área de tecnologia Eu tenho 30 anos De tecnologia Sou considerado um dinossauro Da época da tecnologia Aqui em Pernambuco Trabalhei já em alguns eventos Algumas Algumas projetos Em Pernambuco Inclusive do Porto Digital Participei do projeto Da fundação do Porto Digital Para servir o quanto Eu sou antigo Na tecnologia E esse ano passado Nós criamos um instituto Aqui em Pernambuco Chamado Instituto Rendes Free O Instituto Rendes Free Ele tem finalidade Apenas de usar A tecnologia Para ajudar Os deficientes físicos O Instituto É uma instituição Sem fins lucrativos Tudo que nós desenvolvemos Nós desenvolvemos E são doados Gratuitamente Para os deficientes O Instituto Hoje É patrocinado Apenas com a minha empresa A empresa pequena Eu sou microempresário Em Pernambuco Mas nós Com o esforço De uma pequena equipe Que a gente tem A gente já conseguiu Desenvolver alguns produtos Como o Rendes Free O próprio Rendes Free Que é uma tecnologia Voltada para deficientes físicos Motores Principalmente tetraplégico Que permite que o tetraplégico Faça uso do computador Apenas com o movimento da cabeça E também tenha controle total De todo o ambiente dele Quer dizer Ele consegue acender luz Ele consegue abrir porta Ele consegue controlar a televisão O som Mudar canal Etc E tal Tudo apenas com o movimento da cabeça A gente ganhou dois prêmios nacionais Com esse produto E Vim para cá Nessa discussão Porque Eu venho acompanhando Há um ano O que é A mobilidade Dessas pessoas Não só no Recife Mas no Brasil Todo mundo Viajei Fui aos Estados Unidos Agora o ano passado Há dois meses atrás Que a gente foi convidado Para uma universidade americana Para apresentar o Rendes Free Lá nos Estados Unidos E a gente apresentou lá E eu vi que o problema De mobilidade Não é um problema brasileiro É um problema no mundo inteiro Desde que o deficiente É uma minoria Em qualquer local do mundo Ele se torna uma pessoa excluída Da sociedade Então foi isso que nos fez Trazer Fundar o Instituto Para que a gente trouxesse Tentasse melhorar Essa situação Porque Para todos os debates Que eu vou Que participo Eu sempre vejo A mesma discussão Os deficientes Fazendo as suas reivindicações E a sociedade Sempre colocando Aqui A dificuldade financeira E tudo Que impede Para que haja Mobilidade E tal E tal E tal E tal E tal E que a gente já sabe Qual é salteado A questão das calçadas Em Pernambuco Em Recife Há dois anos atrás Nós apresentamos um projeto Para a Prefeitura do Recife Através do Secretário João Braga Assim que eles assumiram Em que a gente propõe Uma mudança Como citou O Paulinho Uma mudança Na legislação Da cidade do Recife Porque Essa questão De O proprietário do imóvel Tomar conta da calçada É impensável Primeiro pela dificuldade Do próprio Dono do imóvel Que ele não tem condições Às vezes nem de manter A casa dele Quanto mais uma calçada Não há Nenhum tipo de legislação Que proteja o próprio Proprietário do imóvel Quer dizer Chega uma GVT da vida Chega lá O cara acaba de fazer Uma calçada A GVT vai lá Quebra tudo Deixa o buraco E no final O cara é multado Porque tem um buraco Na frente da casa dele Então esse tipo de coisa A gente também defende A mudança Dessa regra Não pode haver Essa regra O que a gente propõe Ah, mas tem que jogar Para a prefeitura Mas a prefeitura Não tem dinheiro Para consertar a calçada Eu acho que a parte Que pode ser mudada Com relação a isso É o que usa-se No mundo inteiro Você entrega Isso a iniciativa privada Se o poder público Não tem condições De manter a calçada Entrega a iniciativa privada Nós propomos Fizemos uma proposta Aqui de um projeto Em que a gente Respeitando Inclusive A questão dos deficientes Ah, porque eles alegavam Que não podia você fazer Como hoje Adotar a calçada O patrocinador Daquela reforma Quer colocar uma placa lá E quando você coloca A placa numa calçada Você está criando Um obstáculo Para o decente Então você não pode Então nós criamos Há algum tempo atrás Há dois anos Criamos um tipo De publicidade Que seria Uma publicidade horizontal Em que a gente tem Uma pedra Na calçada Transparente E essa pedra Teria a marca Do patrocinador Que pagou Por aquela calçada Então a gente Propôs Uma mudança De calçada Focada No projeto De Bogotá Que é um projeto Hoje Mundialmente conhecido Em que você Cria uma regra Das calçadas Essa calçada Seria reformada Pela prefeitura E a prefeitura Assim como as praças Colocaria Para a adoção Da iniciativa privada O cara Que tem um comércio Ali naquela área Ele pode adotar 100 metros De calçada A prefeitura Faria a reforma O cara Colocaria lá E ainda daria Um incentivo A esse comerciante Em cima do IPTU Em cima de alguma coisa Para que esse comerciante Se interessasse Em colocar Sua marca lá Um projeto Que nós apresentamos Há dois anos Atrás Não sei onde foi Bater o projeto O projeto está aí Deve estar aí Na prefeitura Se a Vereadora quiser A gente pode Reapresentar o projeto Ele entrega o projeto Não tem fim comercial Nesse projeto É um projeto Que foi da minha empresa Mas que eu coloquei ele Pelo instituto Sem fim lucrativo Que eu entrego Para quem quiser implantar Não há problema nenhum O meu interesse é Gerar uma forma De fazer com que a coisa Efetivamente Possa ser realizada Porque se você cobra O dono do imóvel O dono do imóvel Não faz porque não tem dinheiro Se você cobra A prefeitura A prefeitura Não faz porque não tem dinheiro Então existe sempre Esse impasse Então esse foi um projeto Que nós criamos Criamos outros projetos Agora Há pouco Nós criamos um colar Para deficientes Físicos Principalmente Com A ela Que é a doença De distrofia muscular Em que causa Paralisia De todo O corpo Da pessoa E ela normalmente Perde inclusive O movimento Do pescoço A cabeça Tende a arriar Para frente Então nós criamos Um colar Foi feito um colar Que depois nós descobrimos Que esse colar Existe Num país europeu E ele é vendido A proximidade Por 800 dólares O nosso instituto Criou ele Por 6 reais E 50 centavos E a gente Disponibilizou Esse colar Para qualquer pessoa Que queira A gente entrega Isso gratuitamente E fomos convidados Agora para participar De um congresso Internacional De ela Que vai acontecer Em Maceió Então a gente Está levando O colar Também Para colocar Lá à disposição A gente entrega Toda a tecnologia Quem quiser fazer Faz Não há problema nenhum Qualquer associação Pode ter acesso A isso E pode desenvolver Esse colar E entregar Gratuitamente O hands-free Também O hands-free É essa tecnologia Que eu estou falando A gente agora Recebemos Uma parceria Junto com a Safe Tech A Safe Tech É um representante Da Google Aqui em Pernambuco E eles estão Desenvolvendo Junto com a gente Não só Essa parte De automação Mas a gente está Resolvendo Toda a parte De plataforma Para que o deficiente Principalmente O tetraplégico Que hoje É a deficiência Mais Grave Diria assim Para a pessoa Porque nós temos Hoje milhares De tetraplégicos Em Pernambuco Que não conseguem Nem sair na rua Ele não tem Nem o direito De acessibilidade Porque ele não tem Como sair Nós fizemos Um levantamento Entrevistamos Mais de 35 Tetraplégicos Aqui em Pernambuco Nos bairros Principalmente Nos bairros De baixa renda E verificamos Que essas pessoas Simplesmente Vivem jogadas Num canto Lá da casa dela A mãe normalmente Pede demissão Do emprego Para ficar Do lado Dessa pessoa Porque ela depende De um cuidador Para tudo Então Esse projeto Nós desenvolvemos Principalmente Para o tetraplégico E criamos Uma plataforma Junto com o Safe Tech Agora Em que vai permitir Que esses tetraplégicos Em casa Realizem Toda a parte De estudo Inclusive Fechamos parceria Com a Universidade De Pernambuco Ela vai ceder As bolsas de estudo E a gente quer Formar esse tetraplégico Dentro da casa dele Com aulas em EAD Ele tem o controle Do computador completo Com o movimento Da cabeça E aí ele vai conseguir Fazer o curso dele Em EAD E eu diria o seguinte Vai se tornar um Excelente profissional Não tenho dúvida Porque essa pessoa Está em casa E o que mais sobra Para ela É tempo Para estudar E ela tem acesso Também à internet Ela pode fazer pesquisa Na internet Tudo apenas Com o movimento da cabeça Não paramos por aí Entramos em contato Com o Senai Com o Senac A gente está junto Com o Senac E com o Senai Agora Buscando uma forma De fazer com que as empresas Contratem A esses deficientes De uma forma Como deve ser contratada E não como é hoje Porque hoje Uma empresa liga Para o Senai E diz assim Eu quero um cego Não Ela não quer um cego Ela quer um profissional Qual é o profissional Que ela precisa Ela faz isso Por quê? Porque ela tem que cumprir Com a legislação Que obriga Que ela tenha um percentual De funcionários De deficientes Então ela vai buscar Uma deficiente Pela deficiência E não pela profissional Então a gente Quer acabar com isso também Então a gente Junto com o Senai Está criando uma forma Em que junto com o Senai A gente vai criar Uma base de dados Dar a esse profissional A ferramenta Para que ele trabalhe Através da tecnologia Através do Rendes Free Ou através de qualquer outra tecnologia Para que ele consiga Fazer esse processo Então É basicamente isso Eu vim para cá Me colocar à disposição Da prefeitura À disposição da Câmara À disposição De todas as associações Que estão aqui representadas Para o que precisarem Na área de tecnologia Inclusive dos semáforos A gente tem uma tecnologia Hoje Já existe tecnologia Hoje no mundo Que não usa o BIP Mas que usa Aplicativos de celular Que vibram Na mão do deficiente Para que ele possa Atravessar Inclusive com o mesmo A mesmo formato Do BIP Quer dizer Ele toca Ele vibra E vai vibrando Cada vez mais lento Mostrando que o tempo Está se esgotando Para que ele Termine a travessia Então já existe Esse tipo de aplicativo Esse aplicativo Pode ser importado A gente pode nacionalizar ele E disponibilizar isso Gratuitamente Para todo mundo É isso Eu estou me colocando À disposição Para vocês Obrigada Sérgio Obrigada Estava resolvido Não era não Diniz? Muniz Muniz Sérgio Eu queria só dizer uma coisa Essa coisa do aplicativo Do telefone Eu só temo Porque o telefone Descarrega Então tem que haver Essa independência Não é porque Não é não Olha e não diga não Porque todos nós Podemos passar por isso Basta a gente Descarrega Usou muito o telefone Em determinada situação Não teve acesso A tomada Enfim São problemáticas postas Que a gente sabe Que a tecnologia É alternativa E eu achei riquíssima Sua explanação Inclusive Quando você fala Da adoção das calçadas Eu acho que é Uma das coisas Que a prefeitura Deveria fazer Como deveria também Colocar para Com isenção Por exemplo Quem morasse No centro Da nossa cidade A gente viu agora Desabar mais um casarão Na rua da glória Por conta da chuva Por conta do abandono E quantas pessoas Têm desejo de morar Num casarão centenário Mas sabe que tem Tem todo um custo Para manter aquilo ali Para reformar Para cuidar E manter Com sua história Preservada Mas a prefeitura Ainda não tem Esse entendimento Eu acho que é uma discussão Que precisa ser De fato Avançada Ampliada Para que a gente Possa começar A mudar Mentalidades Essa coisa da calçada É essencial Eu estive em Bogotá Eu vi as calçadas De Bogotá E aí é quando a gente Faz a leitura De que de fato A cidade é para pessoas Quando a gente Tem essa leitura Porque a cidade Do jeito que está Se consolidando Eu estou falando da nossa Porque a nossa Primeiro minha competência É a cidade que eu vivo Eu não posso falar De uma cidade que eu não moro Eu estive em Bogotá Vivenciei um pouco disso E a gente Trazendo para a realidade De Recife A gente vai vendo Por que que na nossa cidade As pessoas estão vivendo Cada vez mais De forma individualizada Porque a gente tem Consolidado Uma cidade Que não envolve As pessoas nela Então isso que Paulo Fernando colocou aqui De você ter um carro Estacionado em cima Da calçada E o proprietário Do carro dizer Mas eu não vou deixar Meu carro na rua Para passar uma bicicleta Levar o retrovisor Para passar um carro E bater Para passar uma pessoa Arranhar Então deixa na calçada Que está protegido E ele coloca E eu Eu posso ir para a rua? Ele, uma idosa Eu, uma criança Todo mundo pode ir para a rua? Quer dizer A gente pode morrer Mas o carro Não pode ser danificado Mas isso é consequência De uma cidade construída Não para pessoas É uma cidade Infelizmente que vem Se consolidando cada vez mais Com prédios enormes Quem mora em prédios Arranha-céus De 40 andares Que a nossa rua da Aurora Está se transformando Num grande Espaço De arranha-céus O que querem fazer Com nossos estelitas Nosso caso estelita Então veja Você está cada vez mais Verticalizando uma cidade Concentrando E fazendo com que as pessoas Não se comuniquem Então calçada É independente Indifere Porque todo mundo Andando de carro Então para que Comunicação de vizinhanças Todo mundo mora em prédio Para que a gente Vão ocupar Nossos casarões centenários Deixa eles se acabando mesmo O interesse é isso É deixar cair Cair, cair, cair E no futuro A gente sabe A consequência Que isso vai trazer Sim, e é possível Mas é porque Aí é onde eu digo Que essa coisa da cidade Quando a gente trata A gente está tratando De um ponto aqui Que é o sinal sonoro É um ponto específico O sinal sonoro Mas esse ponto Já desencadeia Para a calçada Esse ponto Já desencadeia Para as relações Que as pessoas desenvolvem Como é que eu me relaciono Com as pessoas Numa rua É na calçada É numa praça Por exemplo A gente entrou Com um requerimento aqui A Praça da República Uma praça linda Toda gradeada No cadeado Ninguém entra na praça Praça é lugar de quê? Na lugar de encontros De sentar A gente fez um requerimento Aqui pra Enlurbe Pedindo que seja retirado Avalie e retire E a gente está fazendo Um estudo De um projeto de lei Que proíba Nenhuma praça Na cidade do Recife Pode ser gradeada Quer dizer Você está ali Cerceando meu direito De ficar junto Daquele baobá histórico Lindo, maravilhoso Eu não posso entrar Na Praça da República Porque ela é trancada De cadeado Ela só abre Quando os formandos Vão tirar foto Ou numa hora específica Abre e fecha Bota o cadeado Que cidade é essa? Que se quer as praças Eu posso Mas vamos continuar Eu estou só fazendo Uma fala aqui Pra gente refletir E que uma coisa interessante As minorias A tendência É que elas sejam Desprezadas mesmo A gente vai escutar Isso As meninas aqui Que vão falar um pouco A respeito disso Então Infelizmente A tendência De uma cidade Que não é para pessoas É que as minorias Sejam excluídas Sejam nem vistas Que a gente coloque Lá naquele canto Que ninguém enxerga Então a gente precisa Começar A humanizar as relações A humanizar a cidade E a entender Que a cidade é pra gente A cidade não é pra carro A cidade não é pra prédio A cidade é para pessoas Pra que a gente estabeleça E fortaleça as relações Porque senão a gente Vai viver cada ver mais Numa cidade violenta E indiferente A dor do próximo Isso infelizmente É uma consequência natural Da forma como As cidades E as políticas públicas Para as cidades Vêm se consolidando Eu queria ouvir Lilton, bispo Bom dia a todos A vereadora Postar uma informação Para a senhora A senhora sabe Um bairro maior Que tem Em Recife A senhora sabe o qual é É boa viagem Porque todo mundo Mora um em cima Do outro Aí Aí Eu tenho A preocupação Também De a gente Arrumar Uma boa vista E esquecer Do bairro Do bairro Onde a gente mora A gente mora Na boa vista A gente mora No centro urbano No meu bairro Eu ando na rua Porque não tem Calçada Né Lá Outra coisa Eu vou ouvir Diz aqui Que o código De trânsito Não está regulamentado Mas existe O decreto Que regulamenta A acessibilidade Será que ele não vale? Será que ele opõe O código de trânsito? Aqui em Recife Tem sete leis De acessibilidade Será que ela não é Válida? Tem que esperar O código de trânsito Regulamentar Para o direito Ser válido Eu acho Que está sendo Uma contradição As legislações Né Estamos aí A gente tem que avaliar Até mesmo Até mesmo Eu propus Que no Recife Faça uma única lei De acessibilidade Porque é muito confusa Tem acessibilidade Do visual Do auditivo Diante de outras áreas Em várias legislações Agora Agora A gente tem que Também pensar Que nós Não estamos Fora de uma sociedade A gente faz parte Da sociedade É a nossa necessidade Dentro de uma única sociedade Então o poder público Não pode mais ver As questões diferenciadas Como falou em outro Em outro país Já Já faz parte De uma cultura Nem precisa pedir Já é feito Aqui nós ainda Estamos Há Há 41 anos Revidicando E sempre O mesmo questionamento A gente tem que Mudar essa atitude De 10 ricas Pessoas Só isso Bom dia Bom dia A todos Bom dia Bom dia Bom dia Amigos Eu sou Como falou o Sérgio Um dinossauro Da informática Também Sérgio Mas também do movimento Eu tenho 40 anos de militância nesse movimento. E aí eu vou tentar ser breve, vereadora, só para elencar algumas coisas aqui. Sinal sonoro que é a questão que a gente está focando aqui. Essa discussão de que é alto e que é baixo, minha gente, eu acho ela de uma inocuidade bárbara. Porque se você coloca duas botoeiras, certo, e uma com a sinalização em braile, ao cego chegar sabendo onde está o poste, ele vai acionar o que tem a sinalização em braile. E aí, aquela pessoa que não precisa do som acionaria a outra botoeira. E aí o som ficaria restrito ao usuário cego ou de baixa visão. Então, eu não sei, eu não queria me comparar, não, mas é uma eureca aí. Colocar o sinal sonoro e colocar, dizer como é que chego nele também. A informação para o cego é tátil, para saber onde é que ele está, aquele poste que tem o botão. A questão da sonorização, essa discussão do ruído, minha gente, depende do ambiente, depende do local que eu esteja. Vai atravessar uma avenida Caxangá com uma largura de quantos metros? E com ruídos adjacentes. Aí você bota bem baixinho. Eu discuto isso porque eu, por exemplo, já tenho um décimo de audição em um dos ouvidos. E aí, como é que fica? Eu vou incluir um e excluir outros? Então, vamos dar uma analisada, vamos aprofundar essa discussão, para que a gente possa ter soluções simples, eu acho, estão por aí, tecnologicamente existe aí um monte, para que a gente viabilize esse sinal sonoro. E a minha proposta, vereador, é o seguinte, Essa discussão de onde colocar sinal, direito, teve sinal, tem que ser sonoro. Isso, para mim, é básico, é fundamental. Porque, ah, não vai passar um cego, só vai ter quando passar o cego. Ah, mas se um dia eu for lá no Alto Zé do Pinho, certo? Ah, mas vai aparecer quando? Não me interessa. Sinal é para todos. Essa é a minha reivindicação. E aí tem umas prioridades. Vamos elencar prioridades, porque se não vai... Quantos sinais hoje, Augustinho, está na cidade? 570? 641. 641. Mas vamos elencar prioridades? Por que não colocarem todos os... Na frente de todas as escolas, de todos os hospitais, de todos os prédios públicos, tá? Vamos definir um critério e vamos começar assim, certo? E aí a gente vai atingindo... Porque também tem cego, Augustinho, que mora no Alto Santo Isabel. Eu moro lá. Certo? Tem cego que mora lá no Alto Doisunido. Então, a gente tem o direito de ir e vir independente e autonomamente. A outra coisa é a calçada. Olha, essa discussão da calçaria em Recife, eu entreguei ao prefeito João Paulo... Foi que ano isso? A primeira era? João Paulo. João Paulo. 2002. Um projeto chamado Calçadas Livres, que era simplesmente a prefeitura entraria com o projeto, certo? Faria parceria com os habitantes daquela rua e dava um desconto no IPTU proporcional. É matemática isso, faz um estudo disso. E aí vocês diziam, rua tal, eu entro com um projeto, entro, faço... E vocês, cidadãos dessa cidade, que todos iam ter vantagem em ter aquela calçada dentro dos parâmetros, arquiteto, da lei que está aí, que lei tem, a vontade. E aí dava um desconto no IPTU. Bom, aí começou a discussão. Mas no IPTU, e aí não foi para frente até hoje. Não foi, certo? Por quê? Teria que ter um compromisso com prefeitura e cidadão, mas a cidade não é só para mim. E a acessibilidade é para todos. Eu não tenho dúvida que no futuro, todos aqueles que vivem nessa cidade vão agradecer a nós, as pessoas com necessidade específica, por essa luta. Porque a cidade vai ser acessível e é para todos. Não é só para mim, nem para usuário de cadeira de ordem. Bom, eu vou fazer mais algumas colocações, vereadoras. Eu estive aqui nessa casa por várias vezes já. Há três anos atrás, trouxe uma proposta para que essa casa criasse uma comissão de acessibilidade. Certo? Pudesse sentar nela, defini-la ao grupo, para discutir acessibilidade e subsidiar a casa na questão da acessibilidade universal, hein? Não é uma questão de ficar com o olho em determinados segmentos. Estive com o senhor presidente, Vicente André Bromes e passou por uma perna de pinto, passou por uma perna de pato e lá se vão quatro anos. Qual é o compromisso que essa casa quer com acessibilidade, hein? Qual é o compromisso que ela quer? E volto a insistir nessa tese. Acessibilidade não é para cego, para usuário de cadeira de rodas, é para o cidadão. É para o cidadão que anda nessas calçadas. Aliás, tem um livro que foi lançado há dois anos atrás, calçada, primeiro de grau da cidadania, e me pediram um artigo e eu escrevi lá, calçada. Outra coisa, Zé Leandro, não sei se a senhora sabe, mas existe uma lei desde 93, desculpe, 93, se não me falo a memória, que diz que todos os prédios públicos dessas cidades e logradouros teriam que ter maquete ou mapa tátil. Certo? Para que as pessoas cegas possam conhecer a volumetria e os espaços por onde vão transitar, principalmente, dos prédios históricos e públicos. Ficou para tirar retrato. E por fim, para finalizar, eu quero convidar, eu depois me permito, eu não estou com a data batida o martelo, mas existe um projeto chamado Parque Capibaribe, que é um projeto belíssimo. Quantas pessoas com necessidades específicas foram ouvidas para conhecer esse projeto e discutir sua acessibilidade? E aí a gente está promovendo o encontro, promovendo aqui há 15 dias, e a senhora já está desde antes convidada, e aí todos a gente vai colocar aí, pessoas, ele terá o foco de ser um evento para as pessoas com necessidades específicas e técnicas. Não será aberto ao grande público, porque a gente não tem nem espaço e vai ter requisitos de acessibilidade. Para que Marcelo, como arquiteto e um monte de arquitetos, Págio, e outro dia eu estava em uma organização de arquitetos e perguntaram para ele, mas não é porque você está querendo fazer esse evento? Tem algum arquiteto surdo? Eu disse, eu fiquei assim, hein? Págio, com a indagação de um centro, de um órgão que lida com arquitetura. Obrigado a você, obrigado, secretário, a todos vocês. Bom dia a todos, meu nome é Fabiana, eu serei a voz de Thaís, ok? Então, prestem um pouquinho de atenção nela, olhem para ela e finjam que eu sou a voz dela, ok? Pronto. Isso, desculpe, meu amor. Isso. Mas depois eu cheguei junto de você, você vai olhar de pertinho, você vai tocar aqui no meu rosto, aí você vai me conhecer, viu? Então, eu estou aqui agradecendo a Isabela. Ah, tá, desculpa. Gostaria de agradecer que me convidou, né, a vereadora Isabela, que eu gosto muito, para compartilhar com vocês, obrigado, um dia tão especial com vocês, sobre deficiência, velhos, cegos, visuais, que pertencem a todo nível de deficiência. Eu pertenço a LGBT também, certo? Que são surdos também, e que nós precisamos também, a importância de quê? De intérpretes em qualquer lugar que seja de nível de também LGBT. Porque é importante, porque falta em qualquer lugar, não tem acessibilidade. Quando eu chego, eu gosto de participar das políticas, eu sou ser humano, certo? Independente de ser homem, mulher, certo? Eu tenho o direito de entrar e sair de qualquer lugar, certo? E essas pessoas, assim, gostaria de falar um pouquinho, que corta a minha fala, corta a minha fala, porque passa na frente. Então, é importante que vocês entrem em lugares e coloquem também acessibilidade para os surdos, deficientes, seja ele qualquer for, certo? Para nós unidos, possamos, juntos com cegos e surdos, velhos, qualquer pessoa, certo? Que nós tenhamos a capacidade de ser igual, independente do que seja, certo? Interpreter é difícil. No lugar, eu sei, é difícil, é caro ter intérpreter, mas e por que o governo, prefeitura, não participa e não busca esses intérpretes justamente com a justiça e com as leis? Quando eu chego nem perto, eu sou surda, e aí? Nada, nada, me limitam, é muito difícil, precisa, eu já cansei de reclamar, mas, infelizmente, eu estou avisando, me respeitem, eu tenho o direito, eu sou do grupo LGBT, eu sou humano e eu pergunto a todos vocês, então é um direito meu também, certo? De ter intérpreter, eu sei que é difícil a acessibilidade em hospitais, certo? Em governo, em escolas, em polícia, no corpo de bombeiro, seja lá onde for. É muito pouco que tem acessibilidade, certo? A deficiência de cegos aqui está se falando, mas o surdo também, intérprete, está faltando, precisa, certo? Vereadora, por favor, nos ajude. Isso porque também é importante, esquecendo do surdo, perde toda a essência. Como o grupo LGBT, sou surda, sou e participo com vocês. Obrigada, vereadora Isabel. Muito obrigada. Desculpa, desculpa, desculpa. Precisa respeitar também, porque vocês ficam passando na frente, atrapalhando, eu estou vendo a intérprete, como é, minha cabeça já está olhinha inchada, pelo amor de Deus. Me respeitem, por favor, desculpa. Ela está... Ela vai eu falar. Sim, 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 sim. Pode botar minha voz também, tá, Gatinha? Obrigada. Só falar só uma coisa. Segura aqui, vem a Caca. Segura para poder lá. Você gosta do microfone. Ela traduziu, baixinho. Meus amigos, o que ela falou, o que ela explicou, é muito importante. Por quê? O direito de ir e de vir do cego, do surdo, do deficiente, seja ele qual for, não é só um direito garantido pela Constituição, mas é um direito garantido por Deus. Porque se você nasceu, você tem o direito de estar aqui. Então, se é um direito de você viver nesse país, nessa cidade, nesse lugar, então você tem que ter uma pessoa que te defenda. E essa pessoa é Isabelle. E ela está aqui para defender todos vocês. Obrigada. Obrigada. Gleiciane Andrade. Gleiciane, vem para cá. Vem para cá, amada. Aqui, ó. Isso. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Gleiciane Andrade, eu sou presidente da Amotrans. Para quem não conhece a Amotrans, é uma entidade, é uma associação de travestis transexuais que luta pelos direitos humanos, aqui em Pernambuco, no qual foi uma das fundadoras da ONG Amotrans. Resumidamente, vereadora, respeitando todas as falas aqui, eu acho que é focar na questão de direitos humanos mesmo. Eu acho que é uma questão da mobilidade aqui é muito precária para as pessoas que vivem com deficiência. inclusive, eu assisti até uma reportagem de um rapaz que era deficiente e o repórter foi lá e foi encaminhou, fez uma reportagem desde onde ele morava, ele era cadeirante e foi seguindo o percurso dele onde ele trabalhava. E, assim, a dificuldade é muito grande, que não tem, assim, os ônibus não são, nem todos eles funcionam bem, né? A questão da acessibilidade. E tem um olhar mesmo, vereadora, um olhar mesmo focando na questão dos direitos humanos, que essas pessoas ainda estão sendo esquecidas. Estão tendo os direitos violados, como temos a nossa Thais aqui, ela tem a dificuldade de intérprete, né? Ela sente essa dificuldade até de falar, porque não tem uma pessoa a todo momento para fazer uma intérprete, né? E a gente sente essa dificuldade, assim, de o governo, que o governo tem esse papel de... Ele tem esse papel de também assistir essas pessoas, né? Olhar e escutar essas pessoas, que essas pessoas, elas pagam seus impostos, tem sentimento, come, dorme e são pessoas humanas, sobretudo, né? Enfim, eu queria agradecer esse momento, toda a minha contribuição aqui como pessoa trans, que não é fácil, a gente sabe que... Você trans é extremamente difícil, né? O preconceito, o estigma. E quando se fala também de deficiência, você sendo LGBT, também ainda... O preconceito também é maior, né? Mas, como um todo, o preconceito, ele está generalizado, né? Assim, as pessoas não respeitam as pessoas com deficiência. E, como, finalizando minha fala, a mobilidade daqui é muito precária mesmo. As pessoas não olham... Não olham as pessoas com olhar humano, né? As pessoas com deficiência. Enfim, eu quero agradecer por esse momento muito importante aqui e que daqui saia algum encaminhamento, vereadora, para essas pessoas. E, sobretudo, um olhar mais nessa visão dos direitos humanos. Obrigada. Muito bem, Luiz. Obrigada. Alguém mais deseja falar? Eu posso encerrar as inscrições? Ou alguém quer ainda se inscrever? Está aberta as inscrições ainda, viu? Para quem quiser... Nádia, quer vir para aqui para frente, filha? Está chegando. Manoel arrasou. Manoel. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Nádia. Eu estou representando o IAB, que é o Instituto de Arquitetos do Brasil, mas eu também trabalho no CPA com o Marcelo e Kate, na Comissão Permanente de Acessibilidade da Prefeitura. Eu queria registrar a importância desse momento de se transformar tudo isso que a gente fala aqui em política de Estado, independente de gestão. porque isso vem sendo falado desde que eu me entendo de gente. E entre a gestão, porque você não transforma em meta em política de Estado, independente do prefeito e das bandeiras que entrarem na prefeitura. Então, pensar no mecanismo para que isso continue independente das gestões. Porque melhoria de calçada, eu me entendo, eu escuto isso desde que eu era criança, e eu vou fazer 50 anos, certo? A questão que foi falada agora, dos intérpretes. Ora, é uma questão difícil, mas veja, a gente não está conseguindo ter legenda. Marcelo está com uma camisa, certo? Legenda para quem ouve, para quem não ouve, mas que se emociona, e a gente não consegue legendas, certo? Então, é realmente uma exclusão muito grande. E a gente, na nossa condição de abre aspas, feita aspas, normal, de pessoas sem nenhuma deficiência, a gente não consegue entender e penetrar nesse universo. Hoje, a gente fala muito, eu até costumo dizer que a palavrinha da moda, antes era sustentabilidade, agora passou a ser mobilidade. Não existe mobilidade se não existir acessibilidade. E quando a gente fala em acessibilidade, não é só um piso tátil ou a cadeia, é desenho universal, certo? Se existir acessibilidade, a gente vai ter mobilidade. O grande problema é que a mobilidade vista, hoje, é só para carros. Quando a gente pensa, vamos diminuir a velocidade, é onde Deus nos acuda, aumentar 50 centímetros de calçada, nem pensar, nem pensar. Fazer uma travessia em nível, isso é perigoso. Perigoso para quem? Perigoso para quem? Para diminuir a velocidade do carro? Onde você diminuir a velocidade do carro é perigoso? Então, são essas coisas que a gente precisa mudar, inclusive dentro da cabeça do pensamento do poder público, certo? Porque se você não coloca isso dentro do poder público, a quantidade, é normal se estacionar carro em calçada. É normal. Agora, se a gente parar o carro na rua, a gente é multado. Que coisa interessante. O pedestre, ele pode se acidentar. E tudo isso que eu estou falando, a gente só vai conseguir através de planejamento urbano. Foi você... Perdão, esqueci teu nome. Sérgio. Falou na calçada e na questão da iniciativa privada assumir isso. Talvez, mas para isso era preciso que a iniciativa privada pensasse e tivesse empatia. Eu estou hoje dentro da prefeitura com levantamento de calçadas para requalificação de calçadas que não está marcada. Uma tampa de expressão. E nós vamos fazer rotas acessíveis, rampas. Como é que nós vamos fazer rotas se nós não temos mais tampas de expressão? Aí, quando você vai marcar a rampa de acesso para o cadeirante, está lá a tampa de expressão. Cadê ela no levantamento? Então, é preciso, assim, não é só a iniciativa privada vai fazer. O que é que ela vai fazer e para quem? As tampas de bueiro, de caixa de telefonia, aquelas buracos. Pois é, mas, assim, a lei de calçadas, como a Kate falou, está sendo revisada. Agora, qual é a participação da sociedade nisso? Em que é que isso está sendo divulgado? Nem a gente vai agora participar. Isso precisa. Porque é o seguinte, calçada, calçada é para... A prioridade é a calçada, mas aqui não. Aqui tem diminuído calçadas para aumentar vias. Todo o tempo. Essa tem sido a mentalidade da Secretaria de Mobilidade. Mobilidade é a gente antes de nascer com a rodinha, a gente nasce com fé. Né? Assim, e quando você vai passar a usar as rodas, pode ser uma cadeira de rodas. E aí, será que você está pensando nisso? Que você pode precisar disso? E não é só uma cadeira de rodas, é o carrinho de bebê? É você estar grávida? É você estar com o joelho doendo? É você ter idade? É você estar machucada? É estar de sapato alto? Certo? Se não puder... Então, a gente tem esse tipo de dificuldade hoje. Por exemplo, ele fala da praia sem barreiras, certo? A primeira barreira da praia sem barreiras é não ter uma rota. É chegar na praia. É chegar na praia. Você não tem uma rota. E assim, nós temos o foco, a sonorização do sinal. É como o Manuel disse, eu acho assim, como é que alguém pensou em falar da sonorização do sinal? Cadê a empatia das pessoas de se colocar no lugar do outro? O que é que nós estamos discutindo? Certo? Isso aí não era para ser discutido. Tem sinal? Ele é para ser visível e ser sonoro. Porque não é só a questão de eu vou atravessar a rua e aperto na botoeira em braile. E as garagens? E os carros que estão saindo das garagens? Eu tive agora, nesse mesmo levantamento, nós temos marcado todas as saídas de carro. É impressionante. Todas as saídas de carro estão marcadas. Mas a requalificação é de calçadas. E nas calçadas, teoricamente, andam as pessoas. Não estão marcadas as entradas e saídas de pedestres. Não estão marcadas. Então, é essa visão que a gente precisa ver, a gente precisa ter essa visão de que a mobilidade não é para carros. Uma secretaria de mobilidade não é para solucionar problemas de trânsito. O primeiro, 70% das pessoas se movem ou no transporte coletivo, ou no Expresso Canelinha, ou de bicicleta. E nós estamos preocupados com 30% de carros que transportam uma pessoa. Pode ver, a maioria dos carros que transportam uma pessoa. Então, a gente precisa pegar esse debate e transformar no papel independente de gestão. Eu tenho muita preocupação de que a gente fique eternamente no debate. Um mecanismo, Isabela, de que isso se transforma em política de Estado. Que, assim, entre a legislatura, sai a legislatura e a gente continue. Porque nós não vamos resolver o problema das calçadas. Ah, tem 50 quilômetros de calçada. Eu queria saber também onde é os 50 quilômetros de calçada, quem souber. Por favor, me avise. Eu estou ouvindo para saber onde é. Por favor, me avise. Com esse projeto, eu sei que vai ter. Mas também a gente precisa saber, essas ruas que estão hoje foram escolhidas por quê? Por que foram escolhidas essas ruas? Claro, tem ruas importantes, mas por que foram escolhidas essas ruas? Eu tenho ruas que passam um determinado estabelecimento de ensino. Terminou o estabelecimento de ensino, terminou a requalificação da calçada no meio da quadra. Faculdade, não é nem escola pública, é uma faculdade. Assim, terminou, passou, ela acaba a requalificação da calçada. Como foram escolhidas? Como essas ruas foram escolhidas? Eu sei que tem corredores importantes, mas qual foi o debate que isso teve na sociedade? E precisa a Câmara cobrar isso da Prefeitura? Como é que chegou isso na Prefeitura? As ruas foram estabelecidas por quais debates? Será mesmo que... Eu vou citar uma rua que não está no projeto, mas a Rua da Aurora não está. Mas se ela estivesse... Baseada em que foi escolhida a Rua da Aurora? Ela precisava? Certo? Assim, a gente precisa ter esse debate. Como foram escolhidas? Quais são nossas diretrizes? E se a gente não fizer esse plano a longo prazo, a médio prazo, certo? Está o ano, vão ser requalificadas tais, 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 tais calçadas. Próximo ano, isso precisa ser posto de uma forma que, se essa gestão continuar, continua o projeto. Se essa gestão não continuar, o projeto vai continuar também. Porque está posto de uma forma de que, se a gestão sair, não será mais feito. Então, todo mundo tem que votar no prefeito para poder continuar o projeto. Minha gente, não é assim que funciona. Aliás, a gente sabe que não é assim que funciona, porque não tem funcionado nada. Não tem funcionado nada. Quando foi, Manoel, que começou a história das calçadas? Você começou a participar? Pronto. Pois é. Minha gente, eu queria... É, eu queria dar, se num canto, que eu pudesse dizer. Eu tenho calçada, eu tenho... Sim, porque a solução também, em relação às calçadas, eu sei que tem algumas árvores que você precisa erradicar, mas a gente não pode andar na cidade com essa temperatura que nós temos, sem árvores. Certo? E você ainda tem a questão do replantio da árvore. A gente tira uma árvore enorme, que dá sombra, mas ela estava caindo, né? Aí a gente planta um graveto de meio metro de altura, que ele não vai adiante. E aí... Exato. Certo? Então, assim, a gente precisa, assim, a acessibilidade é um conjunto que passa até pelas árvores. Certo? E a gente precisa realmente... Sim, foi feita uma escadaria recentemente, que não tem corremão. Então, a escadaria já, ela é... você já vai vencer... É, já é um... E aí você não tem patamar de descanso, de quebra você não tem corremão. Bom, eu sempre... Como subir cadeira de roupa? Que cadeira, assim, certo? Sobe no braço. Sobe no braço, é verdade, sobe no braço. Então, você faz assim, o mínimo, que é um corremão. Você não coloca? Então, a gente precisa ter... E essa comissão da Câmara também precisa ser uma coisa independente da legislatura. Certo? Assim, entrar a eleição, sair a eleição e ela está aqui permanente. E, assim, ser técnica também. Porque as coisas são escolhidas politicamente. Aquela comunidade vai me dar tantos votos. Ela precisa? Não, não precisa muito não, mas eu preciso mais dos votos. Então, a gente precisa realmente levar isso para além do nosso umbigo. E, no mais, eu queria muito agradecer a oportunidade de estar aqui, certo? Porque eu estava comentando com o Kate, todo dia a gente leva um 7 a 1. É muito... Por mais que a gente se esforce, para quem está na condição de classe média, branco, heteronormativa, de você não fazer... A gente não entra em determinados universos. E, assim, ver aí a conversa de Kate, de Thaís, eu disse, nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Assim, na comunidade LGBT, que ela já sofre diversos preconceitos, violências físicas. E ela ainda tem essa, eu disse, poxa, ainda tem essa, porque ainda tem essa. Não é separado, eles também passam por isso, certo? Então, eu queria muito que a gente pensasse nisso, numa política de continuidade, certo? E, no mais, agradecer a oportunidade aqui. Tudo bem, Nádia. Eu vou começar a abrir aqui, para a gente fazer as falas de encerramento, certo? E aí a gente vai, já automaticamente, respondendo se houve algum questionamento. Augustinho quer fazer um esclarecimento também. E já vamos fazendo os encerramentos, está certo? Marcelo, você pode começar? Sim. Ligue aí seu microfone. Está ligado? Está. Oi. É que eu gostaria muito da ajuda de vocês. E o interesse foi muito importante. E a discussão precisa continuar essa discussão, para que as pessoas tomem iniciativa, para que as pessoas tenham um direito de cada um, para dizer, porque a CPA está aqui, um trabalho, é um trabalho pequeno. Então, ele tem um, é um órgão, que a gente tenta articular, a gente tenta procurar, solucionar, a gente tenta, de várias maneiras, a gente sempre toma iniciativa. Mas eu quero, também, que vocês tomem iniciativa, também. Quanto mais as pessoas participem, mais tenha força, não é isso? Então, esse semáforo é muito importante. E o semáforo, você, um pessoal vai chegar, vai dizer, ah, vai colocar o semáforo, é um sinal sonoro, mas como é que vai chegar o semáforo? No semáforo. Aí é aquela coisa, a discussão. Claro que vai fazer essa parte no semáforo. Depois vai fazer a parte internacional, na esquina. E, claro, você vai colocar praia, de nome das ruas, das fias das esquinas. Vai colocando. Quanto vai chutando, quanto mais recursos de atentabilidade, melhor. Porque não tem como começar, tudo uma vez só. Mas, você sabe, ela vai implementar mais essa ação de sinal sonoro. E a prefeitura pode implementar a parte da calçada. E é outro órgão, um exemplo, onde a CTT1 pode implementar a travessia de pedestre, pode ser a travessia elevada. Pode ser, quanto mais órgão que se junta, mais fácil de resolver. Porque cada órgão defende de alguma coisa, né? A CTT1 vai trabalhar na parte de semáforo. A mobilidade entra mais na parte de na calçada. E o grande consórcio trabalha na parada de sem ônibus. Então, como é que o CTT1 vai chegar na parada de sem ônibus? Ele vai chegar na esquina e espera um sinal, um semáforo. E atravessa uma travessia acessível e chega lá no outro ponto. Então, um deslocamento é fundamental. Tem que ter deslocamento. Tem que ter um dimensionamento do espaço, na largura da calçada, na altura, na pontueira, no temáforo. Então, isso tudo. Então, quatro coisas que é importante, tem que evitar. Desdimensionamento. Tem um deslocamento. O material e a manta tensão. Se você não conseguir cumprir esses quatro, vai dificultar muito uma caçada de dominó. Vai ter um pantudo, então você fica parado. Porque aumenta a barreira. Então, isso é importante. Da ajuda da vereadora. E a ajuda no CTT1. E a ajuda no comute. E a ajuda no conete. E a ajuda de tomar um tipo de órgão. Quanto mais, ou quando participa, melhor. Isso é possível. É possível. Isso não tem dúvida, não. Está certo? Obrigado. Eu gostaria de parabenizar a vereadora Isabela pela iniciativa que ela teve. Porque eu acho que isso aqui é o primeiro passo para começar a mudar as coisas. Para esse grupo, como as pessoas andaram falando aqui, que é um grupo pequeno, mas é um grupo que vive dentro da cidade e precisa ser dada atenção a eles. E teve uma pessoa que falou, não me lembro quem, que logicamente não dá para atender tudo de uma vez só. Isso aí tem que ser muito pé no chão. Não adianta chegar à prefeitura e vai resolver tudo e vai no bem. Não vai. Então, tem que ser por etapas, como sugeriram aqui. Talvez botar na frente de escolas, de hospitais. Acho que foi Manel, não é Manel? Então, eu acho que isso é uma boa iniciativa. E não adianta a gente escolher o local. Eu acho que esses locais têm que vir, como o Paulo Fernando falou, de muitos locais de sugestão que a gente vai se reunir depois para ver que locais são esses. Porque muitas vezes não preciso só colocar a sirene lá, ou se chama corneta, como a gente chama. Eu preciso fazer uma programação semafórica diferente para dar um tempo de travessia seguro para as pessoas. Então, não é sempre só colocar um equipamento, entendeu? É isso que eu falei. É isso que eu falei, entendeu, Manel? Eu teria que perguntar à Sandra, que eu não me lembro de ter passado pela gente. Porque a minha parte é a parte mais de fiscalização de trânsito, de implantação de sinalização. Essa parte de projeto passa por outra diretoria, mas eu não me lembro de ter essa parte de requalificação ter passado pela gente. Não lembro. Aí não posso afirmar com certeza. Onde tem travessia em nível, passa pela gente. Mas essa desconectividade não é da agora, não. Isso é muito antigo. E a gente precisa mudar isso, entendeu? Porque eu sempre digo o seguinte. Todo mundo faz muito projeto. Isso aqui eu não estou fazendo crítica a ninguém, nem a nenhum prefeito, nem a nada. Mas sempre o órgão final da história, que é a CTTU, é ouvido por último. E quando chega, chega pronto. E quando a gente discorda, é um inferno, entendeu? Vocês são contra o projeto? Não. Porque a gente está mostrando alguns aspectos que ninguém considerou antes. E o que eu queria esclarecer para Hilton, é Hilton-Lilton. O que eu estava falando da regulamentação, eu estava falando especificamente da parte semafórica. Não é a parte de calçada, entendeu? Porque as sete leis que existem, que falam de acessibilidade, elas não tocam no ponto de semáforo. Entendeu? Toca não, toca não. Essa parte de semáforo é específica do CONTRAN. Então, manda para mim que eu vejo lá. Se eu estiver errado, eu corrijo. Tá bom? Muito obrigado. Vinícius. Oi? Beleza. Em primeiro lugar, eu acho que o debate começou. A gente tem que dar continuidade. E eu peço à vereadora Isabela que dê continuidade a isso. Cobre a gente também, porque a gente tem muitos afazeres, de repente, passa outras coisas na frente, né? Então, cobre a gente. Eu, de antemão, me coloco à disposição, a Associação Pernambucana de Cegos. Você sabe disso, que a gente está à disposição para tudo. Eu acho que qualquer projeto que tenha na Câmara, seja, se for referência de uma pessoa com deficiência, tem de ter um aval de uma pessoa com deficiência, né? Para as coisas saírem bem feitas, né? Porque leis existem demais. Agora, cumprida é que não é, né? Eu acho que, Agostinho, eu acho que eu te conheço há bastante tempo. E a CTTU, eu acho que ela tem que assumir a questão do semáforo, cara. Sabe? Porque é difícil a gente, no dia a dia, conviver aqui, sem semáforo, se arriscando. É difícil demais. Então, eu acho que a gente tem de tomar para si a CTTU com a presidente, tudo. Tomar para si essa obrigação, essa responsabilidade, né? No caso. E, no geral, agradecer a todos pela presença e estou à disposição, mais uma vez. Bom, eu já dei o primeiro passo. Aprendi aqui a ligar o microfone. Quem sabe, futuramente, eu não estaria aqui como vereador, né? Meus amigos e minhas amigas. É? Vamos trabalhar isso aí, né? Está mais fácil ser cantor, né? Agora ainda está com o cantor. É. Meus amigos, eu quero aqui, vereadora, mais uma vez agradecer a você, a vossa excelência, né? Por essa oportunidade. Agostinho, eu fico à sua disposição, amigo, para nós sentarmos e discutirmos, conversarmos, dialogarmos a respeito desses semáforos sonoros. Eu acho que os existentes, se funcionam ou se não funcionam, e elencarmos aqui, eu acho que como o Manuel bem trouxe, as nossas prioridades. O que é que a gente tem enquanto prioridade para resolver a curto prazo, não é? E eu fico à disposição para a gente, depois, posteriormente, sentar e conversar. Eu acho que Marcelo Pedrosa também deve estar conosco nessa conversa. Essa própria vereadora, que já se colocou aqui à disposição, para a gente contribuir nesse processo de inclusão social desta cidade. Dizem que nós temos aí, e aí o Diniz trouxe muito bem, né? São inúmeras leis. Por exemplo, a Lei da Acessibilidade é de 2000, né? Lei 10.098 do ano de 2000, regulamentada pelo Decreto 5296 de 2004. Recentemente, nós tivemos aprovado e sancionado o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Lei 13.146 de 2015, que passou a vigorar agora, no último dia 7 de janeiro, 127 artigos, né? E que alguns deles precisam, inclusive, de regulamentação municipal, né? Então, a gente, a lei está aí posta para a gente discutir a sua implementação. Eu acho que a gente precisa discutir essa implementação. Pediria até, vereadora, que V. Exª nos encaminhasse ao Comude esse projeto de lei, para a gente também conhecê-lo. O nosso e-mail é o comudecomudmudorecifepe.com para nós também, quanto Conselho, conhecermos, né, esse projeto de lei, contribuirmos com ele também, dentro de nossas possibilidades, e deixar o Conselho aqui à disposição, né, de V. Exª, desta casa. Esperamos que você, desculpe, eu, eu, é porque eu fico lhe olhando aqui, eu já acho que lhe conheço há muito tempo, entendeu? Ela é mais nova do que você, rapaz. Desculpe. Espero encontrar a V. Exª no próximo pleno do Conselho, no próximo dia 25, aí, às 14h, no Seixão da Prefeitura, e que o presidente desta casa lhe indique como representação naquele Conselho. Será uma honra ter ela lá conosco. Aos demais, amigos e amigas, muito obrigado aqui pela presença de vocês. O nosso contato é o 3355-8645 ou 995-116193. Muito obrigado, uma boa tarde. Por não, fácil, então. Aproveita o Agostinho aqui. Jamais eu imaginava que ia ficar na frente do cara, já tinha passado, por sinal. Eu trabalho há 29 anos no Agamino Magalhães, lá na Estrela do Arraial. O Agamino fica de um lado e o colégio Santa Catarina é do outro. Tem um sinal ali que eu já me dei no relógio. Ele passa 10 minutos sem abrir para a gente e 30 segundos aberto. E eu já me acidentei nele e... Eu já me acidentei em sinal três vezes. Nenhuma das três vezes eu estava só. Acidentou-se eu e uma menina, porque ela já estava atrasada e ela tentou passar e o carro bateu na gente. Eu queria o senhor dar uma olhadinha lá naquele sinal, por favor. Lá trabalham seis cegos no Agamino Magalhães. O mais velho sou eu, mas só tem 50, viu? E eu ando do Cid da Trindade, que eu moro na Bomba Demetério, pego o cordeuclito, desço do Cid da Trindade, vou andando a pé e passo pelas calçadas. E enfatizando ali, meu amigo, como é? Sérgio, a única calçada que é melhorzinha, melhorzinha, é a do colégio Ariane Soassuna, porque é particular. Isso. Viu? Aí você dá uma olhadinha aqui e diz, não, Agostinho? Eu vou ficar muito feliz com o senhor. Obrigado. Obrigada. Mas eu queria, antes de encerrar, eu gostaria inicialmente de agradecer a presença de todas e todos. As contribuições foram muito válidas. Eu acho que, de fato, o debate, isso aqui não é o fim, é o começo. Eu espero, eu já ia dizer munista, munista ficou no meu juízo. Paulo, Fernando, eu espero conseguir hoje essa nomeação do presidente para compor o conselho. Eu vou me colocar à disposição, e aqui eu quero já dizer que eu estou à disposição. Pode ser até que ele não me nomeie, que existem problemas políticos na casa, da qual eu sou proibida de participar de muitas coisas, sem justificativas técnicas, apenas políticas. Porém, se ainda assim eu não for nomeada, não tem problema. Eu irei para a reunião, certo? Já botei aqui, já anotei, estarei na reunião com vocês. E eu queria, assim, agradecer e dizer que a gente tem um trabalho, por isso que eu não tenho capacidade, não, viu? Eu só me esforço. Eu sou cheia das minhas deficiências. Mas a gente faz um esforço, acho que todas e todos aqui fazem esse esforço. Eu queria aqui poder dizer a vocês os projetos que nós temos na área dessa acessibilidade real que a gente transita aqui falando. O meu primeiro projeto apresentado, um dos primeiros projetos de lei, ainda em 2013, a gente apresentou um projeto para as escolas bilingües, para que as crianças surdas pudessem ter salas de aulas separadas das crianças ouvintes. Porque nós dialogamos com crianças, com educadoras e educadores que trabalham com alfabetização e com séries posteriores. E toda a colocação é que as crianças surdas não acompanham o ritmo das crianças ouvintes. Uma sala de aula para crianças surdas é uma sala de aula com muito mais exploração visual do que para uma criança ouvinte. E a gente propôs isso ainda em 2013, eu me lembro na época, nós dialogamos com o secretário Valmar, que era então secretário de Educação. A Prefeitura, dois anos depois, lançou seis salas de aulas no universo de 300 escolas. A gente tem seis salas de aulas que são separadas. Mas, enfim, já é um começo o debate. O projeto ainda não foi votado. Nós temos um projeto de lei também de 2013, que inclui profissionais de Libras nos hospitais públicos. Porque a gente ficava nessa angústia, né? Imagine uma pessoa acidentada, atropelada, com dores, chegar no hospital sendo socorrida e não poder se comunicar com quem vai atendê-la. Como é que eu vou dizer que está doendo minha barriga, ou que é minha cabeça, ou onde é que está me machucando, se não tem quem faça essa tradução, né? E a gente precisa lembrar que a Libra, Thaís está aqui, a língua mãe de Thaís é a Libra. Português é a segunda língua dela. A primeira língua dela é Libras. Por isso que está aí fazendo toda essa tradução, para que ela possa acompanhar. A gente tem um projeto também de 2013, que institui a meia entrada para os acompanhantes dos portadores de deficiência física em cinemas, shows, teatros e eventos em geral na cidade do Recife. Porque a gente sabe que determinadas pessoas não transitam só, precisam de um acompanhante. E não tem condição de pagar a entrada do acompanhante. Então, que existisse pelo menos a meia entrada para o acompanhante. A gente tem um projeto de 2014 que dispõe, sob obrigatoriedade, da instalação de provadores de roupa acessível à população com deficiência e mobilidade reduzida. Um cadeirante não entra num trocador de roupa, numa loja, num tamanho normal. Ele precisa de um espaço maior nesse provador para trocar de roupa, para provar uma blusa. Então, a gente também tem esse projeto. Tem um projeto de 2015, que aí já foi numa conversa que nós tivemos, Marcelo, porque Marcelo trouxe para a gente a realidade do surdo que chega numa portaria de um prédio e que a portaria do prédio é lá dentro e só tem do lado de fora, no muro, um interfone. Como é que o surdo se comunica com o porteiro que está dentro, lá para dentro, que ele não está nem vendo? Como é que ele diz para onde ele vai, o andar e com quem ele quer falar? Então, a gente colocou, dispõe sobre a implantação de dispositivos para instalação de equipamentos de telefonia destinada a uso de pessoas portadoras de deficiência auditiva, deficiência da fala e pessoas surdas em edificações que especificam no âmbito do município do Recife. Isso aqui entra tranquilamente a tecnologia. Qual é a tecnologia que a gente desenvolve para que essa comunicação aconteça com o porteiro que está 300 metros dentro do prédio e o interfone que está na rua, né? Enfim, por não. Já pensasse, Marcelo, aí tem que pensar no motel também, né? Pois é, são muitas questões que são reais e precisam ser pensadas também, Marcelo. Comece a pensar nisso aí, para que a gente possa apresentar uma lei, inclusive apresentar um projeto, viu? Você pode nos ajudar, Manuel, a pensar nesse projeto. Enfim, então a gente tem, a gente tem tentado atuar, a gente tem se esforçado para trazer essas discussões, mas aí a gente fica aqui com toda essa gama de informações que foram trazidas hoje, apresentadas, para que a gente possa se desenvolver, eu acho que a gente pode tornar, dificilmente a gente vai conseguir agora uma comissão permanente para discutir a questão da pessoa com deficiência, né? Mas a gente pode tentar, por exemplo, formar uma grande frente de trabalho, incluindo diversos atores nesse processo, para que a gente possa discutir uma cidade que, de fato, seja inclusiva na sua essência. Eu acho que Manuel foi muito feliz aqui. A gente não tem que pensar a cidade para o cego, para o surdo. Não, a cidade é para pessoas. Eu tenho minhas deficiências. Eu terei um dia. Eu já tive. Enfim, são questões que nós vivenciamos. Eu estive grávida por duas vezes. E a dificuldade de você transitar com a barriga enorme, passando nas calçadas. Eu uso sapato alto. E eu vou almoçar muito aqui caminhando. E transitar na cidade do Recife caminhando de sapato alto é terrível. Então, você imagina, todas essas questões são questões importantes que inviabilizam o meu trânsito, inviabilizam a minha locomoção. Quer dizer, está ferindo frontalmente um direito constitucional meu. Então, são questões que a gente pode, de repente, construir junto com o Conselho, junto com os departamentos dos órgãos públicos. A gente pode construir com essas associações, com as pessoas interessadas de uma forma geral. A gente pode construir uma grande frente de trabalho para, de fato, pensar uma cidade para pessoas. Porque é isso que a Nádia coloca aqui. É muito sério. A mobilidade da cidade do Recife, o plano de mobilidade, é exclusivo para acabar com o engarrafamento de carro. E eu que continuo me atolando nos buracos, tendo que andar na rua porque o carro está estacionado na calçada. Quer dizer, isso que foi colocado aqui, acho que foi o Manuel que disse também, vejo o Parque Capibaribe, excelente, quais foram as pessoas com deficiência que foram ouvidas na construção desse projeto? Quando é que a gente está envolvendo as pessoas na sua má diversidade, na sua contribuição? Onde é que está havendo esse envolvimento? Então, são questões muito sérias e muito reais, por isso que a gente coloca esse nome de acessibilidade real, que é para sair um pouco, parece que esse é um plano que existe na lei fria, parece que é um plano que a gente tem número, a gente tem tantas pessoas com deficiência, e a gente esquece de entender que cada número desse significa uma dor, uma vida, um direito seu que é vetado. Por exemplo, Thais aqui, se ela quiser vir assistir uma sessão, ela não pode. Ela veio para a sessão ontem, não entendeu nada, porque não tem tradução. A gente já trouxe isso para discussão na Câmara. Isaac, o cadeirante que gravou, saindo da casa dele lá na Lagoa Encantada, no Ibura, para chegar no centro da cidade do Recife de ônibus, quantos ônibus ele perde, porque o ônibus, o elevador está quebrado e ele não pode entrar no ônibus. O ônibus só tem um espaço para cadeirantes, se tiver dois cadeirantes, um vai ter que ficar esperando o próximo ônibus. E aí eu pergunto, Isaac, há dois anos, um ano e meio mais ou menos, esteve aqui na Câmara para assistir a sessão. Ele não pode entrar para assistir a sessão, porque não tem rampa, só tem escada nas galerias. Thais estava aqui. Gleice estava aqui também. E eu pedi à guarda para que colocasse Isaac dentro do plenário, o que é proibido, porque dentro do plenário só ficam os vereadores e vereadoras. E o homem dentro do plenário tem que estar de paletó e gravata. E aí teve até um vereador que veio brigar, reclamar, porque ele não está de gravata. Eu digo, então arruma um paletó para ele. Mas ele é um cidadão, tem direito de assistir, porque a casa é do povo. E ele vai ficar onde, do lado de fora? Porque ele... Ah, e eu tenho mesmo, viu? Coragem é um negócio que não me falta. Eu tenho feito os enfrentamentos aqui. Olha, eu tenho feito os enfrentamentos aqui, Monique, que não é brinquedo, não. Inclusive, ontem eu fiz outro. Sim, era o mínimo que poderia ser feito. Agora veja, mas sabe qual é a questão? Pô, não, Lilton. Pergunta, ele depois me diz. Porque eu vou dizer, viu? Por isso que eu digo, as coisas às vezes são muito maiores do que são visíveis. Viu? Mas deixa eu dizer uma coisa. Então, a gente enfrenta aqui dentro da casa. Por exemplo, o meu gabinete é no primeiro andar, não tem acesso por elevador. Na minha sala não chega ninguém de elevador, tem que subir de escada. E a gente teve, inclusive, uma pessoa nossa que é muletante e que não tinha acesso ao gabinete. Não podia entrar no gabinete, porque ele não tem condição de subir de escada. E não chega. Agora, aqui é um prédio tombado, que não pode ser mexido. Meio que vai se acomodando nas dificuldades que estão postas. E a gente vai esquecendo que tem pessoas que têm direitos, tem pessoas que constituem efetivamente o direito de ir e vir. E a gente começa a vetar. Então, eu queria dizer o seguinte. Hoje, nossa temática principal, que foi importantíssima, inclusive, que eu acho que o Manuel deu uma excelente sugestão para o sinal sonoro. Dois botões. Um botão em libra e um botão normal. Em braile. Desculpa, libra não. Braile. Pois é. Enfim, então, que a gente possa pensar nisso, para quando precisar do sinal sonoro, que seja. Mas, veja, tudo isso são questões que, se não passarem pela discussão... Por exemplo, eu muito me surpreendo de saber que o plano de mobilidade... Porque Recife perdeu o dinheiro, a verba federal, para o plano de mobilidade, porque não chegou na Câmara para se tornar lei. Recife não tem plano de mobilidade. É uma das poucas capitais no Brasil que não apresentou o plano. Perdeu dinheiro para isso. E aí eu me surpreendo de saber que o plano de mobilidade está sendo discutido dentro de um instituto. A Câmara não participa? As pessoas não participam? Porque nós, enquanto vereadoras e vereadores, nós somos representantes legítimos, legítimas, das pessoas. E a gente não participa? Esse projeto não chega na casa, ou melhor, a gente não participa nem da elaboração do projeto? Como a pergunta em relação a esses planos que a Isabela falou de mobilidade está sendo elaborado... Eles fizeram uma pesquisa sobre medidas de mobilidade, que também não escutaram... Ninguém. Essa pesquisa está na internet. Alguém é que... Acessou a internet? Se havia essa pesquisa em algum bando... Ninguém. Infelizmente, Nádia, isso só comprova uma dificuldade. Aí você vê onde é que, de fato, estão as deficiências. A deficiência não está em DINIR, não. Então, a gente começa a comprovar onde é que, de fato, estão as deficiências. Enfim, mas eu acho que vale a discussão. Eu não vou me alongar, eu vou encerrar. Está na hora do almoço, todo mundo cansado, com seus afazeres. Já pensasse. Eu não pago, não, Manoel, mas se eu me convidar, eu vou, viu? Está vendo? E dizer que a gente pode, sim, formar essa frente de trabalho. Eu quero poder estar junto, para a gente estar dialogando, eu estar propondo. Eu vou encaminhar para o Conselho todos os nossos projetos de lei nessa área. Acho que são aproximadamente seis ou sete, enfim. Eu vou encaminhar todos para que vocês façam essa análise. E que a gente possa estar debatendo outras reuniões, outras audiências. A gente vai continuar chamando para estar discutindo e aprofundando. Está certo, Nádia? Inclusive, sobre essa questão específica das calçadas. Eu acho que vale uma audiência específica sobre calçada, para a gente fazer uma grande discussão envolvendo todas e todos. Está certo? Muito obrigada. Um bom dia a todas e todos. Obrigada. 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 Obrigada.